Estádio Alberto José Armando, mais conhecido como La Bombonera, um dos locais mais temidos da América do Sul. Casa de um hexacampeão continental, mas não está fiel. Boca Juniors e Corinthians está fiel. Boca Juniors e Corinthians. La Bombonera, um dos locais mais temidos da América do Sul. Casa de um hexacampeão continental, mas nada disso assusta fiel. Boca Juniors e Corinthians. Uma disputa para chegar no mata-mata. Dia 17, 9 e 15 da noite.